Música 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 Se chega na casa, todo o rio não vai me pôr Se chega na casa, todo o rio não vai me pôr Moradinha, moradinha, o sasque eu descer as linhas Moradinha, moradinha, o sasque eu descer as linhas Olha lá, vai lá, vai lá Puxa aí Moradinha, morradinha, o sasque eu descer as linhas Olha lá Puxa aí Puxa aí São lhe queimam da calça de pina, a laboratófona da companhia São lhe queimam da calça de pina, a laboratófona da companhia Moradinha, moradinha, eu pedi, o pino eu vou conversar Por ele, por ele, por ele, por ele, eu vou viver Eu e o Zé do Mato, por ele, filha, por ele, filha Dos sábios que eu vi, eu sei das minhas Por ele, filha, por ele, filha, dos sábios que eu vi, eu sei das minhas Eu e o Zé do Mato, filha Sou duas mulheres mistosas, gostam de desfilar nas ruas Sou duas mulheres mistosas, gostam de desfilar nas ruas Sou duas mulheres mistosas, gostam de desfilar nas ruas Sou duas mulheres mistosas, gostam de desfilar nas ruas É uma mulher que eu vi, eu sei das minhas Sou duas mulheres mistosas, gostam de desfilar nas ruas Eu e o Zé do Mato, filha, dos sábios que eu vi, eu sei das minhas O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo?